Eu vou colocar um ovo, vou misturar, vou colocar 4 colheres de sopa de aveia em flocos finos. Vamos mexer, olhe como é bem rapidinho esse pãozinho. Vou colocar 2 colheres de sopa de água fria, uma pitadinha de sal e uma colher de sopa de fermento para bolo. Deixem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de receitinha saudável que eu trago mais para vocês. Pronto, agora vamos para a frigideira. Nosso fogo está desligado, eu vou colocar um pouquinho de azeite e vou untar a nossa frigideira. Vocês podem também estar colocando margarina, manteiga, o que vocês mais gostarem. Agora vamos ligar em fogo baixo, deixar esquentar um pouquinho para colocar o nosso pão. Vou colocar a massa do nosso pãozinho, ela fica dessa forma aqui, nem muito líquida, fica bem consistente. Vamos ajeitar. Esse pãozinho fica delicioso. Agora vamos tampar, aguardar de 4 a 5 minutinhos para poder virar. Nosso pãozinho já está no ponto certo de virar. Super soltinho. Agora só 2 minutinhos para durar o outro lado e o nosso café da manhã está prontinho. Se vocês estiverem gostando da receitinha, não esqueçam, deixe aquele like, compartilhe muito a receitinha, se inscrevam no canal nesse nomezinho vermelho e toquem no sininho para receber as notificações dos meus vídeos todas as semanas. Está prontinho o nosso pãozinho. Agora vamos cortar. Vamos ver como está o nosso pãozinho. Olha meus amores, que delícia de receitinha. Olha, super saudável, super fofinho. Não deixa nada a desejar do pãozinho que a gente come sempre. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba, Tete Culinária Oficial. Até a próxima.